Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Avon e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Avon que a gente vai falar é o novo batom Matte Glitter Effect da Power Stay, tá? Antes de mais nada, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo, tá? Gente, a Avon fez quatro cores esse batomzinho e eu sempre gosto de trazer pra vocês todas as cores ao máximo possível, tá? E gente, eu não consegui comprar o cereja, tá bom? Já tô avisando logo no começo do vídeo, não consegui comprar o cereja Duas vezes eu tentei comprar e duas vezes não veio, faltou, tá? Então vou ficar devendo pra vocês aí o cereja Porque a dona Avon realmente, assim, gente, tentei comprar e não tinha, tá bom? Então aqui tem três cores que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui nós temos o nude iluminado, tá aqui no meu braço, tá? Ele é um nude mais fechado, tem bastante partículas de brilho dourado, certo? Ó Aqui temos o marro luminoso, tá aqui no meu braço Ele é um rosinha e ele tem aquele brilho, gente, mais azulado, tá? Mais holográfico, ó Última que eu deixei pra passar com vocês é o Marsala Radiante, então vamos passar Aqui nós temos o marro luminoso, tá aqui no meu braço, tá? Ele é mais fechado e o brilho dele, gente, também é mais frio, tá? Mais holográfico, ó Bom, amor, então nós temos essas três cores, tá? Mais o cereja que eu queria muito ter conseguido trazer, gente Uma pena, mas enfim, ó, aqui tem três cores A gente tem o nude, tá? A gente tem o Malva, que é um tom mais rosado E o Marsala, que tem essa pegada mais rocheada, tá bem? Malva e Marsala, gente, tem um brilho mais frio, mais holográfico E o nude tem um brilho mais dourado, tá? Pela lógica, acredito eu, né? Não sei, gente, porque eu não tive contato nenhum É um achismo meu, tá bom? Posso estar totalmente errada Mas eu acho, principalmente olhando pela foto Que o cereja, talvez, tem um brilho dourado, tá, gente? Assim, eu acho Pela foto, né, gente? Mas às vezes, assim, às vezes não é Mas na foto parece Lembrando, mores, que as fotos que eu faço pro vídeo Eu jogo lá no meu Instagram, lá em Anemilir Então você segue lá pra conferir tudo, tá? Já vou mostrar pra vocês a embalagem dele Como que vem e tudo mais Mores, aqui nós temos a embalagem do batom, tá? Ele vem nessa embalagem plástica, certo? Aquela clássica da dona Avon Aqui nele a gente tem a validade Gente, o batom tem a mesma embalagem Dos outros batons da PowerStay, tá? Aqui embaixo é transparente Dá pra gente ver a cor, a tampinha preta Gente, aqui no batom Veio com validade, tá? Nele, ó, tem o lote e a validade, certo? Aqui tem o aplicador felpudinho, tá? E aquele achatadinho Igual os outros da PowerStay Bom, gente, esse aplicador eu gosto muito, tá? Mas eu senti que o felpudinho tá muito Açanhado, sabe? Tá com as pontinhas muito pra fora E aí na hora de aplicar, contornar o lábio Acaba borrando um pouquinho mais E vocês sabem que esse batom Se borra é um caos Tem que tirar logo quando... Antes de secar, tá, gente? Porque depois que seca é uma dificuldade Pra tirar ele que só Jesus na causa Então, eu gosto desse aplicador Mas não dá pra consertar a minha boca aí Que é fina e assimétrica, né, gente? Então, assim, não dá 100% pra consertar Bom, gente, esse batom aqui Ele é mate Igualzinho mate do PowerStay Mesma coisa, tá bom? A diferença é que ele tem partículas de brilho, certo? Essas partículas de brilho Ela é ativada quando você Frecciona um lábio um no outro, né? Você pressiona um lábio um no outro E aí ele ativa ainda mais Os brilhos desse batonzinho, tá? Eu já vi batom assim da Vult Que eu falei com vocês pouco tempo A Eudora fez há muito tempo atrás A Eudora não tem mais O Boticário fez também batom assim E agora a Avon também tem Só que a Avon tem a mesma textura do PowerStay É o mesmo mate do PowerStay Mas tem o brilho, tá, gente? Antes mesmo de você ativar mais o brilho, né? O batom já mostra que ele tem brilho É como se fosse um batom acetinado Já tem bastante partículas de brilho Já é bastante viçoso Porém, quando você flexiona o lábio um no outro Ele deixa mais evidente esse brilho, tá? Então ele ativa mais brilho Mas mesmo que você não ativa Já tá mostrando que tem brilho, tá bom, gente? Então assim, já tem um certo brilho ali Dá pra ver que tem um ar mais acetinado Mas o batom é mate, tá, gente? Fica bastante machificado por sinal Inclusive marca até os vinquinhos da boca E, gente, uma coisa muito importante Na hora de você fazer isso Você tem que esperar secar totalmente o seu batom, tá? E esse batom, ele demora um tiquinho aí pra secar, né? Então você tem que esperar ele secar totalmente Depois que ele seca Você flexiona um lado ou no outro Se você fizer isso antes do seu batom estar totalmente seco Ele vai arrancar as partes que ainda tá meio úmida De um lado e vai colar no outro, tá bom? Então vai acabar arrancando aí o batom que você fez Não é muito legal, tá, gente? Então tem que esperar secar totalmente Antes de flexionar o lado ou no outro Bom, amor, eu vou falar com vocês aqui Tudo que Dona Avon promete desse batom E tudo que eu senti usando ele, tá? Então tem acabamento mate com glitter? Sim, com certeza tem, né? Ele funciona essa parte de flexionar o lado ou no outro Mas tem que esperar, sim, o batom secar Senão pode dar errado e acabar transferindo, certo? Dona Avon fala que tem uma fórmula super fina com glitter Leve, confortável e flexível, certo? Gente, o glitter realmente você não sente Ele é bem fininho, são partículas de brilho muito fininha Não é desconfortável Mas ele é um batom que você sente na boca, tá? Ele é aquele que repuxa Você sente o batom na boca, tá bom? Então o batom em si não é extremamente confortável Não tem essa textura super fina, tá? Então ele é igual o batom Paul Stay, tá, gente? Principalmente aqueles lá, quando eles lançaram o primeiro Tem aquela textura um pouquinho mais grossinha, tá, gente? Então ele é um batom que você sente na boca, tá? Você sente ele o tempo inteiro Não é um batom extremamente confortável Que você esquece que tá usando O bom, gente, é que ele não craquelou, tá? Dona Avon coloca aqui, ó Não transfere e não craquela Não craquelou na minha boca esse batom, tá? Já tive um problema com os outros Paul Stay que craquelou Esses aqui com glitter não craquelou Ele marca bem os vinquinhos da boca Por conta que ele é bastante matificado Mas não craquelou E, gente, ele gruda tanto na boca Tanto quanto o outro Paul Stay Pra fazer a troca aqui com vocês Eu tive que usar aqui em Seoi, né, gente? Porque só esse produto que arranca Porque lencinho não arranca Os demaquilantes comuns não arranca Ele tem longuíssima duração, meu bem, ó Não transfere, tá, gente? Esse batom é até difícil de arrancar, tá? Dona Avon sempre coloca aqui Que dura por até 16 horas Mas quando chega às 16 horas Tá meio que arrancado, né, gente? Porque ele também não vai estar intacto Como tá aqui Ele vai acabar saindo Ele acaba meio que saindo em pedacinho, certo? Mas o batom tem longuíssima duração, tá, gente? Você tem que... Ele é difícil de arrancar, tá? Quem já usou batom Paul Stay Sabe o que eu tô dizendo E por conta desse longo período Que ele fica na boca, gente Ele não tem nenhum produto Que hidrate a boca, tá? Então ele acaba dando uma leve ressecada Então é importante que você hidrate super bem Os seus lábios antes Gente, esse batom você esfrega É um caos pra arrancar, tá, gente? Tem uma ótima, ótima durabilidade Mas é super pigmentado, certo? Tá, que tem uma ótima cobertura, certo? Ó, muito, muito pigmentado Aqui pra vocês verem, gente Ó, o nude tem um brilho dourado O Malva e o Marsala Tem um brilho mais holográfico, ó Mais esbranquiçado Mores, aqui tá as cores Mais perto da luz Pra vocês verem O nude, ele tem um brilho mais dourado Tá? O Malva, ele tem um brilho mais frio Mais holográfico Assim como o Marsala Tá vendo? Ó, que ele tem um brilho mais clarinho Tá? Que aquele é mais azulado Aqui tá as cores na luz natural Bom, gente Eu amei as cores Muito, muito mesmo, tá? Minha cor favorita aqui Vou tentar falar que foi o Malva, tá, gente? Mas assim, eu amei o Marsala Amei o nude também Mas o Malva, eu achei o efeito muito lindo Eu amo esse tom de rosa, tá? Aqui é o Malva, no caso Mas aqui em mim ficou mais pra um rosa Mas eu amei a cor deles, tá, gente? Eu amei o efeito Eu amo batom com glitter, com brilho Ele não sai na máscara Não transfere, tá, gente? A máscara lá não sai Ele não transfere por nada esse batom, tá? Ele gruda e dura mesmo Ele tem longuíssima duração de fato Tanto quanto o Power Stay A única questão mesmo, gente É que ele é um batom que você sente que tá na boca, tá bom? Não é totalmente confortável Mas eu amei ele, gente Uma pena não ter conseguido trazer a cereja Porque eu sou apaixonada em batom vermelho Bom, mano, amores Esse batonzinho aqui vem com 7ml E no dia que eu tô gravando esse vídeo Cada um tá custando R$31,99, tá bom? Mas eu amei essas cores, gente Você me conta aqui nos comentários A cor que você mais gostou, tá? Não esquece, gente Mas, ó Eu amei E eu amei esse efeito, gente Eu adoro batom assim E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Ter novas gestões de temas Me escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Inscreve no canal Pra você não perder nem o vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí Tchau.